A escola Pequeno Dragão promove o projeto Forma-se um Campeão, com o auxílio de alguns parceiros no município de Rolim de Moura. Está disponibilizando mais 28 vagas para três períodos, manhã, tarde e noite, para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Os pré-requisitos são ser baixa renda comprovada e ter dedicação ao esporte. Atualmente estamos atendendo em torno de 50, 52 crianças. Estou querendo chegar a 80 crianças totalmente atendidas gratuitamente aqui no nosso espaço próprio, aqui na Academia Pequeno Dragão. Mas só lembrando que, graças a Deus, há alguns anos esse projeto tem um grande parceiro, como o Estúdio Max, a Rolim Notícias, a Rolim Net Fibra e o Poder Judiciário, que há três anos, graças a Deus, vem nos apoiando com material aqui em Rolim de Moura. Inclusive, esse projeto é para se formar melhores cidadãos. Nós temos grandes exemplos aqui dentro da Academia. Crianças que estão aqui no projeto, desde o início, há 13 anos, hoje já são adultos, continuam treinando. Crianças que vêm crescendo, que começaram com 5, 6, 10 anos. A mudança é radical no comportamento de todos eles. Estamos abrindo 28 vagas, 7 em cada horário. Serão 7 crianças de 6 a 16 anos serão atendidas no horário das 9 da manhã, 7 no horário das 4, 7 no horário das 6 da tarde e 7 crianças no horário das 7 e meia. Encerrou as vagas no horário, não pegaremos mais criança. O requisito é o seguinte, tem que ter de 6 a 16 anos, tem que ser baixa renda comprovada, tem que estar no Bolsa Família ou ter aquele certificado lá que é emitido pelos órgãos sociais da Prefeitura como baixa renda. É o requisito. E a criança que entrar no projeto, ela é obrigatória disputar os campeonatos que é realizado dentro do estádio de Rondônia. O único pagamento que se faz para a academia não é financeiro, é fazer parte da equipe de competição Pequeno Dragão e se tornar um dos nossos grandes campeões, como tantos que já temos nos decorrer dos anos. José Vitor, atleta de apenas 14 anos e treina desde os 6, já conquistou títulos de brilhar os olhos de muitos por aí. Era muito bagunceiro, não fazia muita coisa em casa, não dava auxílio para minha mãe e hoje em dia eu faço tudo para ela. E sou bom na escola, faço tudo. Eu vou ir para o Brasileiro, em São Paulo, lá em Itapecerica das Serras. Eu queria agradecer ao meu sensei Silva e a Casa Esporte, a dona Valci, que está me patrocinando para mim ir para lá. A minha categoria é de 13, 14 anos, de vermelho a azul e eu fui campeão estadual, ganhei 3 ouro nas 3 fases. As inscrições serão feitas aqui na Academia Pequeno Dragão, aqui na Avenida Boa Vista, 5696, no bairro São Cristóvão. A academia funciona das 8 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde até 9 horas da noite. Traz a papelada, a comprovação e fará a ficha da criança. Ou se quiser mais alguma informação, pode mandar um zap no meu zap pessoal, 999-96-9618. E darei todas as informações pertinentes às vagas do projeto. Um, dois, três, quatro, três!